Os 9 cortes que o ninja faz no ar, mão espalmada, esse é o 0, aí vem o 1, os dedos unidos, o 1, aí vem o 2, o 3, estralaça o dedo, o 4, o 4, o 4, o 5, o 5, o 6, o 6, o 7, o 8, o 8, o 9.